Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é a campanha Setembro Amarelo, que já tá aí há alguns anos unindo forças ao redor do nosso país pra lutar pela prevenção do suicídio, que é um problema muito sério de saúde pública e que vários dos casos podem sim ser evitados. Eu sei que muitas vezes a gente não quer falar sobre esse assunto, a gente acha que inclusive é melhor nem falar sobre isso, mas todas as pesquisas apontam justamente o contrário. Quanto mais você conversa sobre isso com alguém que tá precisando, quanto mais você traz aquela pessoa pra perto, oferece ajuda, um ombro naquela hora que ela tá precisando, mais casos podem ser prevenidos. Então vamos sim falar sobre isso, vamos sim lutar por essa causa. E eu sei que depressão é uma doença super séria, que atinge muito mais do que normalmente a gente imagina. E também sei que não existe um exame de imagem, um exame de sangue que possa dizer qual a dificuldade que você tá passando, qual o nível de tristeza que você tá, o quão sério é o problema que você tá vivendo agora. Então, converse, converse, conte com as pessoas ao seu redor, chegue perto de alguém que você confia ou fale com alguém no Centro de Valorização à Vida, o CVV, que tem um número gratuito que você pode ligar, que é o 188, e mesmo que você não queira falar com eles por telefone, pode também entrar no site do CVV ou no site da campanha Setembro Amarelo e encontrar lá o chat, que funciona também online pra você conversar com esses voluntários que estão treinados pra ajudar nesse tipo de caso. Então, ó, vamos se unir, tamo junto mesmo, Setembro Amarelo, vamos conversar sobre esse assunto. Tchau, 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 tchau.